Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos na rua Mendes Sá. Sou Tarciso Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse apartamento lindo pra vocês. Primeiro que assim, é um apartamento que vai ser vendido imobiliado. Então tudo que você estiver vendo aqui de decoração, né, de imobília no caso, vai ficar. Mas olha a decoração desse ambiente, gente. Olha que sala linda. Tem ar-condicionado split, você tem esse bar aqui combinando com a paleta de cores da sala. Olha só que sensacional. Mas você consegue ter no mesmo ambiente sala de jantar com oito cadeiras, sala de TV, esse sofazão que é retrátil, uma televisão. Olha que bacana esse imóvel. Todo ele em porcelanato. A proprietária abriu aqui essa parte de entrada pra varanda, fez um cômodo só. Então ela botou essa mesa aqui. Acho que é um hallzinho de estar. Olha que legal, gente. Tem uns apartamentos que realmente são apaixonantes. Você tem aqui a vista. Nesse pedaço aqui. Tem só uma decoração. O ar-condicionado fica ali atrás. E o legal é que ela tem cortina de vidro. Então ela é toda fechada, a varanda no vidro. Você tem aqui o hall dos quartos. São três quartos. Todos eles com ar-condicionado. Você tem aqui o primeiro quarto. Tem até cama de solteiro. Um big no armário aqui. Uma cômoda também. Em frente a ele. Banheiro. Olha que lindo esse banheiro. Banheiro social. Armário embaixo da pia. Um armário aqui em cima do sanitário também. O boxe abre index. Olha que ducha, gente. Bacana, né? Lixo. E aqui do lado você tem o segundo quarto. Segundo quarto também. Ar-condicionado aqui na esquerda. Um armário planejado grande. Bacana. Ainda tem uma escrivaninha aqui. Que você pode usar. Estudo, trabalho. Essa cama aqui. Eu tenho quase certeza que é de viúvo. Mas se não é uma cama de viúvo. De solteiro também não é. Uma de casal. Então tem um tamanho bem legal. Esse aqui é o suíte do casal. Ar-condicionado. TV. Você não vê um fio, gente. É sensacional. Olha que bacana esse quarto. Aí atrás de mim tem o closet. Os armários. Bastante armário do lado direito. Bastante armário aqui do lado esquerdo. E no final, vai fechar com chave de ouro. Essa mesinha com duas cadeirinhas. Olha que legal. Tem um ambiente aqui na sua suíte. Então ali dá para você ter um momento de tranquilidade de leitura. Até brinquei com a proprietária. Tomou um cafezinho ali. Quietinho. De manhã. Aqui é o banheiro da suíte. Armário também em cima do suíte. Embaixo da pia. Pia em mármore. O boxe em linux. Uma ducha. Aquecimento também é gás. Vamos à cozinha. Claro que não podia ser um padrão diferente. Cozinha também é toda planejada. Bem bonita. Inteligente. Olha só que legal. Na entrada você já tem aqui uma mesa. Com duas cadeiras para refeições rápidas. Armário em cima dessa mesinha. A pia. Óbvio. Cuba dupla. Aquecimento na água. Armário embaixo em cima da pia. Inclusive em cima da pia você tem um escorredor. Desse lado você tem uma torre com forno no espaço do micro-ondas. E aqui cooktop a gás. Quatro bocas. Área de serviço. Tanque. Máquina de lavar. Aquecedor digital. A parte aqui de cima que é varal suspenso. E aqui você tem banheiro de serviço. É isso aí gente. Apartamento está fantástico. Não perde tempo. Está vendo? Curtiu? É o que você está procurando? Já clica aqui embaixo agora. Agenda uma visita. E faz uma oferta para você não perder esse imóvel. Eu encerro por aqui. Tchau, tchau.